E ó, e já ganhei, você tá vendo aí, 48 centavos, só por isso. Você leu certo, o título do vídeo não tá errado e eu não tô aqui pra te enganar. Tem como ganhar dinheiro de casa, usando seu celular e fazendo algo lícito, certinho, bonitinho, você realmente vai ganhar dinheiro. A única coisa que eu vou te avisar no começo desse vídeo é que tem condições para usar esse dinheiro, você não consegue usar em qualquer lugar, com qualquer coisa, mas dá sim, você ganha dinheiro e você consegue pagar por coisas, coisas que hoje você faz e você gasta dinheiro, dá pra você fazer de graça, sem gastar nada. Você vai gastar o dinheiro que você tá ganhando com o celular, fazendo um negócio muito fácil. Mas antes de te falar o que é, eu queria te pedir pra dar um like nesse vídeo e pra que você se inscreva no canal e clique no sininho. O sininho ele vai te ajudar e toda vez que eu postar um novo vídeo, ele vai te avisar que eu postei um novo vídeo, pra que você saiba, você venha até o canal, senão eu vou sempre postar os vídeos e você não vai receber. E às vezes pode ser um vídeo muito legal, porque você queria muito assistir. Também me segue lá no Instagram, eu posto umas coisas muito legais sobre o making of desses vídeos, sobre os outros vídeos dos outros canais que eu edito, então tem muito conteúdo bacana lá, você vai gostar bastante. Bom, e como você vai fazer pra ganhar dinheiro usando seu celular de casa, de forma alícita, muito rápida inclusive, eu esqueci de falar, isso é muito simples, muito rápido e todo dia você ganha um pouquinho. Você vai conseguir isso pelo Google Opinion Rewards, é um aplicativo da Google onde basicamente você responde perguntas, você dá sua opinião sobre alguns estabelecimentos, sobre alguns temas que a Google propõe pra você, fazendo pesquisa basicamente, e a Google te recompensa isso com dinheiro, de verdade, dinheiro na sua conta Google. Você deve ter um e-mail Google, alguma coisa que você usa, pra você ver esse vídeo e dar o like, você precisa ter uma conta no Google, certo? E é exatamente nessa conta que a Google coloca o dinheiro pra que você possa usar, e a única condição é que seja nos produtos Google. Eu já te explico quais são e quais você pode usar. Primeiro eu vou te mostrar como você faz pra baixar o aplicativo e como funciona. Eu vou responder uma pesquisa aqui agora mesmo e você vai ver eu fazendo isso e eu ganhando um dinheirinho fazendo isso. Bom pessoal, então quando vocês pegarem o celular de vocês e vocês forem lá na Play Store, que é a lojinha do Google, ou no iPhone também, na App Store, vai funcionar da mesma forma, vocês procuram pelo Google Opinion Rewards, que é o aplicativo que vai fazer funcionar isso. Eu já tenho instalado, então não vou precisar instalar, então só vou abrir aqui, e geralmente vai aparecer pra você aqui, quase que diariamente, uma notificação aqui em cima com um troféuzinho, avisando que tem uma nova pesquisa pra você responder. Mas caso não apareça, você pode entrar aqui no aplicativo e ele vai avisar aqui, ó, tem uma nova pesquisa pra eu responder, e eu tenho 12 horas até eu responder essa pesquisa, pra eu responder, né? Se eu não responder em 12 horas, ela vai expirar e eu não vou poder mais responder, vou ter que esperar chegar a próxima. Toda pesquisa tem um prazo máximo pra você responder. E vocês podem ver que eu até tenho um dinheirinho aqui, eu gastei um pouco já, e eu já explico como que isso aconteceu, como que o dinheiro vem. Mas eu vou responder essa pesquisa pra vocês verem mais ou menos como funciona, ó. Vou colocar aqui o que eu vou responder. Bom, essa pesquisa em especial, ele tá me avisando que ela é sobre vídeos do YouTube, e ela foi baseada no histórico de vídeos que eu assisti, como é vinculado com a minha conta Google, né? Vídeos que eu assisti, vídeos que eu gostei, então talvez ele me pergunte alguma coisa sobre algum canal aí, se eu acho que o conteúdo tá bom ou não tá, eu não sei exatamente o que ele vai me perguntar. Então ele só tá avisando que é baseado no YouTube, ó. Vou colocar um OK aqui, e vamos pra pesquisa, né? Então tá aqui, ó. Ah, o meu Android tá em inglês, então a pesquisa está em inglês. Mas se o seu celular estiver em português, a pesquisa também vem em português, tá bom? Então aqui, ó, ele tá me perguntando se esse vídeo seria uma boa recomendação pra mim. Ou seja, baseado nessa thumb aqui, ó, nessa imagem que tá aí desse cara fazendo a curva perfeita de carro. Eu acho que esse cara eu até conheço ele, ele é um YouTuber de carro famoso e tal. Ah, ele só tá me avisando aqui também que não adianta eu clicar na imagem que não vai tocar o vídeo, é só uma imagem. E provavelmente ele tá falando isso pra fazer uma pesquisa nas thumbs do YouTube, né? Pra saber se as capas estão legais, se tá atrativo o título e a thumb, certo? Eu acho que tá legal sim, eu gosto desse tipo de vídeo de carro. Eu, na verdade, não entendo nada de carro, mas eu gosto muito de vídeos de carros, né? E eu acho que a thumb tá legal. Eu daria uma nota 5 aqui, eu acho que o título tá bacana, a thumb tá chamativa. E é isso, eu acho que tá legal. Eu assistiria esse vídeo. Se ele aparecesse ali e eu estivesse sem fazer nada, eu assistiria. Dei 5 estrelas aqui, ó. E já ganhei por essa pesquisa, você tá vendo aí, 48 centavos. Só por isso. Eu só disse que o vídeo tá legal, entendeu? Então, não é uma pesquisa muito invasiva, eu não tô dando dados meus pessoais. Mas acontece o caso, pode acontecer dele perguntar outra coisa. Eu já respondi pesquisas que perguntam, elas colocam algumas lojas, né? Tipo Carrefour, Renner, Ponto Frio e Pernambucanas. Aí ele pergunta assim, é a pesquisa que eu mais respondo. Você foi em alguma dessas lojas nas últimas duas semanas? E eu coloco, ah, eu fui no Carrefour e na Pernambucanas. E como você pagou o que você comprou lá? E eu coloco, ah, eu paguei no débito, eu paguei no crédito. Ou não fui em nenhuma loja, eu fui em todas, entendeu? E eu só falo basicamente a forma de pagamento que eu usei. Eu não acho muito invasivo, eu acho que não é segredo nenhum que a maioria das coisas que eu pago, eu pago no débito. Eu não faço tantas compras no crédito assim. Eu não acho muito invasivo e ó, eu já ganhei meu crédito aqui. Eu vou dar ok e o meu saldo tá atualizado aqui já. Eu não ganhei muito de dinheiro nessa pesquisa. Tem pesquisa que eu já cheguei a ganhar mais ou menos 1 em 20, 1 em 40. Todo dia tem pesquisa. E esse dinheiro tá aqui, ó. Clicando aqui, ó, você já consegue ir lá pra loja do Google. E aí se você quiser comprar algum aplicativo pago aqui, você já consegue pagar com esse próprio crédito que você acabou de ganhar aqui. Em uma semana você já vai ter dinheiro ali pra comprar alguns bons aplicativos. Fora isso, eu já comprei filme no YouTube. Pra quem não sabe, o YouTube tem filmes, né? Então tá aí um exemplo, ó, Jogador Número 1, um dos meus filmes preferidos. E ele tá por R$32,90 aqui. É claro que pra comprar esse filme sai bastante caro, R$32,90. Mas pra alugar sai mais barato aqui. E é esse aqui só dá pra comprar, mas tem filme que dá pra alugar. Eu aluguei um filme essa semana e paguei acho que R$6,00. Então pra mim foi um bom preço. Com dinheiro de poucas pesquisas ali eu consigo comprar, alugar um filme, né, pra assistir. E eu acho o valor justo. Pra quem não tem Netflix e o Spotify, por exemplo, pode assistir filme por aqui e usar o aplicativo de música da Google. Tá aqui, ó. Você consegue instalar esse aplicativo e ouvir música pagando a mensalidade com o dinheiro das pesquisas. E você ouve música sem piratear nada. Você ouve de forma, nesse caso, gratuita. Porque o dinheiro você mesmo vai tá farmando ali, né, no aplicativo das pesquisas. É uma coisinha muito fácil de fazer e você tá usando um serviço pago. Então eu acho uma proposta muito legal. É importante lembrar que por mais que você dê alguns dados seus ali, que você foi em tal lugar, você pagou de tal forma, os lugares que você foi. Pensa bem, o seu celular hoje, ele já tem GPS, ele já sabe onde você foi. A sua fatura do banco, quando você passa o cartão de crédito, o banco já sabe todos os lugares que você vai e onde você gasta dinheiro. Aqui você só tá falando que você foi em um lugar e que você pagou com débito ou crédito e tal. É uma pesquisa feita pra que o Google Maps, ele consiga saber os lugares que as pessoas frequentam e se vende mais no débito, no crédito. Pra um dia, quando você buscar lá no Google Maps, por exemplo, você vai buscar posto de gasolina, por exemplo. Que o Google Maps te indique lugares que tenham mais formas de pagamento, coisas do tipo. É pra melhorar o serviço. Não entenda como sendo vigiado. Porque se o Google quisesse realmente te vigiar, ele ia fazer isso de outras formas. Na verdade, tem outras empresas que às vezes estão te vigiando, realmente roubando seus dados, mas aí não é o caso. É uma troca de favores, você tá dando algumas pequenas informações e tá sendo recompensado por isso. Por mais que você dê informações, pense pelo lado positivo. Você tá ganhando alguma coisa em troca e você não tá dando muitos dados. Você não tá falando tanta coisa assim. Você não tá abrindo tanto da sua vida. Até porque você tem a opinião de olhar, pesquisa e se você acha que tá muito invasivo, não responde. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar os links dos aplicativos pra Android e pra iPhone aqui na descrição do vídeo. Não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou, se você agora sabe como ouvir música, como você pode assistir uns filmes gastando menos. Ou como eu, né? Eu compro espaço no Google, né? O backup do meu computador fica na nuvem, a nuvem é o Google. Eu compro espaço lá e eu praticamente pago ele com esse valor aí. Eu não gasto quase nada, assim, do meu bolso, né? O espaço se paga com as pesquisas que eu faço. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, aperta o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos. Me segue lá no Instagram também, eu posto muita coisa legal, tenho os meus stories. Me segue lá, avisa que você veio aqui do canal. E por hoje é só. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho